O evento começa nesta quinta-feira e termina no sábado. O Conase Congresso de Administração de Santa Inês é organizado pelos professores e acadêmicos do curso de bacharelado em administração do IFMA. A cada ano, no final do evento, vai sendo atribuída a turma para estar à frente na organização, bem como também a parte do professor. E assumimos essa missão de estar à frente do Conase 2019. Então, dentro dessa forma, vai sendo escolhido o tema, vai ocorrendo outras ações pré-Conase para justamente acolhermos todos os congressistas e participantes do evento. Os alunos são levados a discutir, a pensar e refletir sobre o tema que seja mais adequado para aquele momento. Então, esse ano, por exemplo, os alunos discutiram e viram, na verdade, que o melhor tema seria na área pública. E aí, nós fazemos com que eles debatam esses temas, encontrem minicursos que sejam relevantes, que sejam importantes. E aí, a gente passa para as outras fases, que é, logicamente, fazer o preparo, a montagem realmente do Congresso. Nesta edição, serão discutidas inovações para as práticas de gestão. Na programação do Conase, estão previstas palestras, debates e outras atividades. Eu acredito que o tema do evento, como envolve a parte do setor público e setor privado, para os acadêmicos de administração do IFMA Santinês, tem uma oportunidade, eu costumo dizer, atualmente podemos trazer essas duas relações à pauta de Brasil, o que está ocorrendo de maneira sociopolítica e socioeconômica também. Então, estamos trazendo palestrantes, ministrantes de minicursos, de outros momentos que haverá sobre o evento, junto a esse cenário. Talvez aqui em Santinês, o setor público venha a ser descartado. Mas não, podemos aí extrair várias opções. Uma empresa privada que pode fazer uma parceria com um órgão público, também para aquela pessoa que trabalha no órgão público, um pensamento sobre o eixo da inovação, algo que está sendo tão trabalhado no setor público, e, ao mesmo tempo, a dimensão da parte do setor privado. Vamos trabalhar aí com parte de estratégia de marketing digital, bolsas de valores e um tema também que tem crescido muito, ultimamente já existe no Brasil, que é sobre moedas sociais. Vamos ter uma mesa redonda justamente sobre moedas sociais, algo que aquele bairro ali pequeno pode justamente ter uma modalidade de moeda, onde venha ali contribuir para aquele próprio desenvolvimento daquela região. Olha, é uma oportunidade ímpar, né? É uma oportunidade que eles têm justamente de colocar em prática todas aquelas teorias que eles viram, né? Em sala de aula, né? É importante porque, realmente, no final de tudo, a gente faz uma avaliação e eles mostram realmente isso, né? Que o que foi visto em sala de aula, eles conseguem colocar em prática durante o Conase, né? Então, o Conase, realmente, como você frisou bem, é um espaço onde o aluno consegue realmente pôr em prática aquilo que ele vê na teoria em sala de aula.